O Brasil avançou muito nos últimos anos com Lula e Dilma. E Porto União também pode continuar avançando cada vez mais com Anísio de Souza, com a continuidade de todos os programas federais, como Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular e uma verdadeira enxurrada, mas a enxurrada boa, de investimentos do PAC. Por uma Porto União cada vez melhor, vote Anísio, vote 13.